Eu sou o André do Conso, sou o Pertensão Conceito de Palavra de Xerarmi e nós... observando aqui a fala dos adolescentes e toda sexta-feira lá em Xerarmi nós temos um projeto que nós estamos no distrito nós deixamos os nossos atendimentos na série e vamos para o distrito onde nós realizamos toda sexta-feira palestras com adolescentes e com os pais abordando as temáticas presentes no nosso dia a dia com relação ao bullying, à gravidez na adolescência, à questão das drogas à questão da consciência sobre o trabalho infantil porque é muito comum o pessoal dizer o seguinte eu trabalhei e não morri isso é uma frase muito comum não morreu, mas pode ter sequela na saúde não morreu, mas tem sequelas com relação que vive dependendo do Bolsa Família o tempo todo então quando se tem um grau de instrução porque Bolsa Família não foi criado para que a gente passe a vida todinha recebendo Bolsa Família, não ali é um programa emergencial então se os pais se as crianças ou adolescentes tiverem essa cultura de que? através do estudo, que no momento propício ele vem a trabalhar, com certeza o rendimento familiar vai ser bem maior do que quando uma criança ou um adolescente está trabalhando então essa é a nossa consciência de que, primeiro, os problemas que podem causar a saúde da criança e do adolescente e os problemas que podem causar na educação porque a gente sabe hoje o que? comprovadamente através de estatísticas que aqueles que tem um rendimento escolar maior, que tem um grau de escolaridade maior que vai trabalhar na idade certa, ele tem um ganho de mais de 85% no ganho na questão financeira enquanto que, e comprovadamente também, que adolescentes entre 15 e 17 anos que estão trabalhando apenas 20% estão na escola então a gente sabe o que? que essa questão do trabalho infantil é uma questão cultural certo? é uma questão cultural e outra coisa que é um processo a médio e a longo prazo e nós que estamos aqui vocês que estão aqui é o início dessa mudança dessa cultura do trabalho infantil muito obrigado é um processo a médio e 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 a méd